Eu só queria dizer que hoje você vai sair daqui diferente Daqui pra frente, só energia positiva Porque nós só queremos uma coisa, que é uma coisa Nós queremos que você seja feliz 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 E assim ó Tô me sentindo carente Eu nunca mais tô igual E o quê? Tô me sentindo carente No quarto, botando o terror E assim ó Saudade, saudade Na guardada Na guardada Na guardada Na guardada Tô me animando Saudade O saudade Com a voz saliente Falando inocente Bota vai, bota vai Eu quero ouvir Ponto vai, ponto vai, ponto vai Ponto vai, ponto vai, ponto vai Ponto vai A gente é bom demais Eu sou quem tá feliz A mão pra cima e joga assim Caiu o DJ Segura na pressão É assim Estou me sentindo carente Ou nunca mais foi gol A gente é saudade da gente No quarto Caiu, caiu o DJ Saudade da Cicada mal pra danar Senta pra tomar roda gostosinha Saudade Saudade da Também saliente voar Lando e crescendo E sobra a voz que eu quero ouvir vocês cantarem assim Oh, ai, 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 ai Oh, ai, 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 ai Oh, ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigo A gente é bom demais Olha que eu gosto quando você senta Com essa caralho, ai, ai O que você faz? Ai, 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 ai Eu gosto quando você... Logico que é bom demais E joga energia Só quem vai amanhecer o dia Vai ser Pra que que eu fui me apaixonar, hein? Pra que que eu fui me apaixonar, hein? Pra que eu fui me apaixonar